No episódio passado, a gente conseguiu jogar bem pela Copa do Brasil e também pela Libertadores. Será mesmo que dessa vez Real Madrid vai poder esperar e a gente vai chegar com um time muito mais forte? A gente tá prometendo que a gente vai chegar no Mundial de Clubes. Resta saber, né, se o Real Madrid também vai conseguir, né, ou se eles vão ficar com medo. Infelizmente, o dinheiro acabou, os jogadores acabou, a CBF vai atrapalhar a gente em algum momento, pode ter certeza e tomara que não seja próximo à final da Libertadores ou da semifinal, um lugar onde a gente conseguir chegar. Eu tô muito confiante no time, por isso que eu já tô pensando, a gente vai vencer a Libertadores. A gente também tá muito bem no Brasileiro e a questão é, Real Madrid pode esperar, a sua hora vai chegar. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Mó da Carreira com o time do Corinthians, cara. E é o seguinte, hoje tem, hoje tem jogo pela Libertadores, tem jogo pelo Brasileiro, que montou um time fantástico. Obrigado a todos vocês que seguiram o canal. Obrigado a todos vocês que sempre deixam o like aqui, ajuda bastante, né, rapaziada? Obrigado a todos vocês também que seguiram lá o Instagram, né? Ó, cinco dias. Cinco, editor, ou quatro? Exatamente. Até o editor tá participando do sorteio, velho. É isso aí, você tem quatro dias pra seguir no Instagram, depois, cara, vai ganhar o FIFA só quando o jogo sair. Lá pra setembro, outubro, novembro. Se você quiser ganhar antes e já jogar antes, é só seguir no Instagram, marca dois amigos lá, comenta quantas vezes você quiser, você já tá participando do sorteio. Fala a verdade, né, cara? A felicidade que nós temos por ter montado este elenco com quatro temporadas, mais de 90 episódios. Que série, rapaziada? Primeira série de modo carreira que a gente traz aqui de FIFA no canal. E foi incrível fazer essa série com o Corinthians. E vamos que vamos! Tem muita coisa pra acontecer, infelizmente os caras estão mortos, mas vamos descansar, que já tem o primeiro desafio aqui no Campeonato Brasileiro. Não tem muito como a gente mexer nesse time, porque faltam nos jogadores, mas eu vou descansar o Coutinho dessa vez. A gente começa com ele, Roraz. Eu vou levar o João Takafu também aqui, e no resto eu vou manter os jogadores. O Bruno Mendes tá um pouco cansado, o Bruno Mendes é o rei dos pênaltis pro adversário, infelizmente. E dessa vez eu vou colocar o Murilão pra jogar aqui, e vou colocar o Guga também pra descansar o Kelvin. Olha esses ebados, 86. Rorra, 74. Pedro, 83. Melhorou também, Superior, e tava quase batendo os 90 ali. E o Neymar ainda mantém os 88, falei? Aí ó, 88, 89 o Ney tava, hein? Agora eu fiquei em dúvida. Eu acho que o Ney tava com 89, né? Então perdeu um o Ney. A galera doida viu, por favor, mostram o tanto de gols que o Superior fez, mano. Esqueceu de mostrar? Então, depois desse jogo eu vou mostrar aqui quantos gols o Superior tem na temporada, velho. Mas antes de mais nada, já se inscreve no canal, porque tá saindo UFC 24 com novas séries aqui. E aproveita, eu quero bastante like nesse vídeo, rapaziada. A gente tem que chegar, desmente, cara. A gente tem que chegar com a energia geral pra tentar trazer esse campeonato, né, cara? Brasileiro que a gente não consegue ganhar. E não conseguiu até agora. Agora, quatro temporadas e o Brasileiro não veio. Mas eu acho que essa temporada vem. Eu acho que essa temporada vem. Se não trollarem a gente, né, não, Dono Yey? Com os jogadores aí e o W.O. Vamos lá, Ney. Vamos jogar a bola. Boa, Guga. O Guga melhorou bastante a parte defensiva dele, né? Olha, Zé Rui Jânio aí. Ó, isso, Zé Bades. Vamos, Zé Bades. Eu não sei que tá mais rápido. Se é ele ou se é o Super. Se é ele ou se é o Super. A bola veio, o Super tocou, o Zé Bades dominou, a bola batida! A bola veio, a bola veio, a bola veio para a bola. O Zé Bades, o Zé Bades tocou, recebeu no Super Bapinho do Angulo. 1x0 para o Corinthians. Vamos que vamos. Esse time é espetacular. Não deu não, em Curitiba. Não deu não, hein? Olha a bola vindo pra... Uh! Boa, veríssimo. Boa, veríssimo. Cara, que eu como uma luva também, né, mano? Ah, não. Ah, não. Oh, araninha. Olha o Morel. Olha o Morel. Naquela velocidade. Abriu no Zebadios. Vai, Zebadios. Ih! Ih! Deixou o homem correr e ele vai, hein? Ele vai pra fazer o segundo. Zebadios! Lindo lance! Meu Deus! Gol! O homem com 86 de overall! Vai deixar a torcida corintiana! O Cassi prometeu que conseguiu se livrar de 3. Deixaram espaço pra ele passar. Deixaram espaço pro homem passar. Falei. Mano, a gente comprou ele por 17 milhões, né? Na época, né? Cara, eu juro pra vocês. Depois a gente vai dar uma olhada no valor depois dele. Mas eu acho que sem brincadeira nenhuma. Eu acho que, assim, na minha visão, cara, eu acho que ele tava ganhando já uns 100 milhões. Eu acho. Vamos ver. Vamos ver se eu tô certo. Ai! Ah, isso, Donnery. Isso, Donnery. Pedrão super dominou. Na velocidade ganhou. Meu Deus! Olha o lance! Deixou o goleiro no chão! Ele tá muito rápido, velho. O Guilherme Arana tocou na frente. Olha aí! O Ney vai pegar a bola. Batei! Olha o gol! 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 Dooooon! Neymar Junior é o nome dele! Mais um barulho do Rígans! Viva a mil mais uma conhecida! Que não me valer, né? Trouxemos o gol! Trouxemos o Pedro! Trouxemos o Ney! Na mesma janela! Tudo bem! Ficamos sem dinheiro nenhum! Estamos com 2 mil! E simplesmente vendemos quantos jogadores? Pelo menos uns... Ah, uns 13, 14, cara! Burro! Burro! Incompetente! Opa! Ah, não! Arana, não! Arana, não! Vai tomar vermelho, Murilo! Vai tomar vermelho, Murilo! Não, não! Vai tomar vermelho, certeza! Certeza! Ele não tomou cartão? Cartão vermelho pro Murilo, eu falei! Meu Deus, ainda bem que a gente tem o Vitão, cara! Ainda bem que tem o Vitão! Donnelli! Monstro demais, Donnelli! Meu Deus! Não, não! Olha lá! Gol de misericórdia no Curitiba! É, a gente tá jogando, tem zagueira, né? O que é isso, cara? Eu quero o Ricardo Oliveira, tá jogando. 3x1 pra gente, Murilo foi expulso, mas o Bruno Mendes volta lá então pra jogar. Chega mais. A pergunta é a seguinte, será que o Super bateu 50 gols? Vamos dar uma olhada. Ah, vamos nessa! Já estamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 6, 2, 9... Foram 9 jogadores emprestados e pelo menos uns 6, 7 vendidos aí, né? Então, assim, saiu mais ou menos uns 15 jogadores aí do Corinthians. A gente tava com 30 e quase 40, né? Jogadores ali, ficou com 29 no total. Faltando os emprestados, né? Então, emprestou o resto, mas emprestamos os outros caras lá. Então, foram muitos jogadores que saíram. As estatísticas estão aqui e elas não mentem. Não mentem. As estatísticas não mentem. Já pra quem assistiu a Chaves, tá ligado nisso aí, né? Estatísticas. É o seguinte, 48 gols do Super Yuri com 28 assistências. O melhor jogador disparado do Corinthians. 53 jogos, 48 gols, quase um gol por jogo e mais de uma participação por gol em todo jogo. 28 assistências. Depois vem o Pedro com 20 gols e 25 jogos. Incrível também. Os Ebates com 10 e 13. Vem o Rojas com 5 e 3 ali. E o Ney também, quase uma média de um gol por jogo. 16 jogos, 12 gols. Depois vem o Michael e assim envolvendo os outros jogadores. Incrível a média do Super Yuri. Em questão de valor, os Ebates estão batendo quase 100. Mas ele tá com 86 ainda. Se ele devolver mais um pouquinho, ele bate esse valor. Já o Super é o nosso jogador mais valioso, com 133 milhões. Semi-final da Libertadores. A gente pega o UCV, ou UCV, tá escrito ali. E o Palmeiras pega o Boca Juniors. Sério, nós poderemos ter uma final de Libertadores entre Palmeiras e Corinthians. Caso isso aconteça, o planeta vai parar. Será? Será, meu? Será? Meu Deus do céu. Sério, se acontecer isso, é a nossa maior chance da revanche que aconteceu esse ano no Campeonato Paulista. Aquele assalto absurdo. Tomara que o Palmeiras passe pelo Boca Juniors, porque a gente vai fazer de tudo pra chegar nessa final. E a semifinal começa agora. 20 minutos depois... 20 minutos depois... Não! Teve convocação pra seleção. Não é possível. Não é impossível. Olha como é que ficou o time. Nós temos três reservas. Três. Rojas virou atacante. Michael, Zebados, Raul Gustavo virou volante. Vitão e Bruno Mendes. Olha como é que vai o time. Todos os outros jogadores foram pra seleção. Parabéns aos envolvidos. Libertadores, 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 Libertadores. Libertadores, o grande equipo, Libertadores. É agora! Com o time completamente renovado. E uma gestão que a gente trouxe todo mundo, mas os caras... Ô, vocês perceberam que tá sendo convocado muito... O cara passou a temporada inteira e agora que os caras resolveram convocar os caras quando a gente não tinha jogador. É muita mequetrefe. Vão querer assaltar o Corinthians. A nossa sorte é que o número total de convocados dessa vez não deixou a gente sem pelo menos os jogadores no banco. Nós só temos três jogadores no banco de reservas. Olha isso aqui. Olha esse time. Meu Deus, tirem o print dessa imagem, cara. Guardem essa imagem aqui, que essa imagem vai mostrar pra gente que esse time aqui vai conseguir... Esse não. Esse aqui não vai dar, não. Os outros jogadores têm que voltar. Mas esse time aqui com os outros vai chegar lá no Mundial de Clubes. Eu espero. Assim espero. E o editor também. Se a gente não perder o jogo aqui, já tá bom, já. Ó. Aí, ó. Ó. Boa, Donneri. Boa, Donneri. Ainda bem que não foi pra seleção, ainda bem. Vamos, Michel. O time dos caras é fraco também. Vai, Michel. Vamos fazer cinco. Uma boa batida. Vamos, velho. Gol. Michel. Maluco do céu. Que tetardo de esquerda. Boa, moleque. Chegaram na semifinal. Como é que você chegaram na semifinal? Vamos, Super. Segurou. Ah lá, Super. Ah lá. Puta merda, velho. Fua. Olha. Vai. Vai ganhando o campo. Vai. Nossa senhora. Vai, Rojas. Vamos, Rojas. Vai, Rojas. Vai, Rojas. Vamos, Rojas. Vai. Vai. Olha os rebates lá. Vamos chegar. Vamos chegar. Tocou nos rebates. Olha o gol. 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 Zé Bajos é o nome dele No contra-ataque Vejam só, eu sabia que esse time Como é que esse time chegou até aí, cara? Como é que vocês chegaram até aqui, meu irmão? Não Vai, Baitão Puta, bola na trave Sobrou o toque de novo Pra fora Nossa, mano, é um burro Caramba, que timinho, hein, velho Que timinho, vocês estão de sacanagem Vocês estão de sacanagem Lança o modo mais difícil aí Lança o modo mais difícil aí Gol, gol, gol Tá lá De Bajos mais uma vez 3x0, 3x0 Pra liquidar o time aí Ó, tocamos na frente Batemos 6 chances Nossa senhora, mano Esse foi o jogo mais fácil da divertidão que a gente tá fazendo Tudo bem, os caras chegaram e bateram o bala na trave já Mas Na boa mesmo, cara Que isso, mano Zé 4 aqui, rapaziada Olha só isso Olha só Mano Olha só isso, cara Não Não Olha os caras não Não é possível Não é possível Não, não é possível Não, não 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 é possível Não, o editor O editor mutou a dificuldade Não é possível Vamos dizer Não, não O editor O editor tá trolando na dificuldade Que isso Mano do céu É impressionante como esse time é ruim, cara Os caras estão mortos já Não dá pra Não dá Ó, ó o super Olha lá Olha lá Tamo na final, cara Tamo na final da Libertadores É gol Superior É o nome dele 4 4 4 4 No primeiro jogo Ele testou 6 chances pro goleiro Ah, e só pra não ficar ninguém no banco, né Colocar o Murilo Que não foi expulso aqui na Libertadores Olha o print Deu um print Deu um print Não é um bug do jogo Não é um bug do jogo Esse é o Corinthians A realidade O Corinthians com 2 mil Com 2 mil em caixa Olha os caras Olha a câmera lenta Olha, eu tô andando com o Bruno Mendes Eu tô andando com o Bruno Mendes Que isso, mano Não, não sei Não, isso aqui é não explicável Como esse time chegou aqui Eu não sei, velho Esse é o time mais fraco do jogo, velho Os caras estão assim, ó Parece que estão andando, velho O Bruno Mendes andando E é mais rápido que o atacante 1x1 Primeiro jogo entre Palmeiras e Boca Juniors Significa que Aparentemente Não aconteceu nada de errado E eles vieram com o time do Bayern de Munique No segundo jogo A gente chegou na final E aí a decisão é contra Boca Juniors ou Palmeiras Aparentemente Bom, aconteceu o que eu imaginava Como o Murilo foi expulso Errou Um jogador a menos que a gente tem aqui A gente vai perder 3x0 Por não ter o jogador o suficiente Já que os jogadores foram chamados Então, no caso A gente não tem o que fazer Desistir E a gente vai perder Pro Grêmio de 3x0 Mais um jogo no Brasileiro Que a gente perde Com isso Nós chegamos a 5 derrotas E um campeonato Completamente disputado Desde o Atlético Mineiro Na sexta colocação Tem chances reais De ser campeão brasileiro Bom, simplesmente isso Faltam um jogo Pra gente chegar na final De Libertadores E um jogo pra gente chegar Na final da Copa do Brasil Tudo isso Próximo episódio Se a CBF Não ferrar a gente de novo O meu medo É chegar na final da Libertadores Que a gente não Conseguir jogar Ou chegar numa final De Copa do Brasil Ou ainda Quem sabe Até um Mundial de Clubes E não conseguir jogar Ele é curto Não tem como chamar ninguém Não tem como trazer ninguém Ferrou, cara A gente tá no limite Ou a gente ganha um título Ou a gente quebra o time E aí, cara Simplesmente E aí A gente vai ser mandado embora E vai falir Todos esses quase 100 episódios Dessa série Que seria uma tragédia Deixa seu comentário aí Se inscreve no canal Deixa o like Eu vejo vocês então amanhã Com mais um vídeo aqui Com as semifinais Da Libertadores Copa do Brasil E vamos que vamos Tentar trazer tudo Abração Então foi Life is good